E agora então nós vamos fazer o update da nossa API, lembrando que vale reforçar, nossas rotas já estão declaradas, como a gente fez aqui dentro de API, as rotas com prefix supports, passou aqui no nosso controller, então já está tudo encaminhado, então todos os endpoints já foram feitos, obviamente a gente pode declarar no 1 a 1 manual, mas não tem necessidade de fazer isso. Então aqui no update, vamos só ver como é que o nosso service está implementado em relação ao update, só para recordar aqui, nós temos o nosso update, o update retorna STD Class ou NULL, beleza? Então se retorna NULL é porque não encontrou registro, e se retorna no STD Class é porque alterou com sucesso, então ele retorna o objeto que foi atualizado, maravilha. Então diante dessa lógica, aqui a gente vai fazer, vamos ver aqui, fazer this, tem aqui o nosso service, service, o método update, no update ele espera um DTO, que é o update support DTO, e nós temos lá um método estático chamado make from request, onde a gente passa o nosso request, aqui a gente já pode validar também, como que valida, a gente já viu isso, bem simples, simplesmente faz com o nosso store, update support, lá já tem todas as regras de validação, então já está centralizado, tanto para o nosso modelo do full stack, quanto para o nosso modelo de API Rache, legal? Então se não encontrar isso daqui, eu chamo aqui de support, se isso daqui for NULL, ou seja, se não encontrar isso daqui, eu faço um response 404, vou até copiar daqui, dessa forma. Se encontrar, o que a gente vai fazer? Aí eu mando um, aliás, que eu já passei para lá, já chamei com o nosso update, passando todos os dados, então já atualizou, então se atualizou, eu faço um return, new support resource, e no construtor eu passo o nosso suporte. Maravilha, só isso e nada mais. Vamos agora testar isso daqui, vou fechar tudo isso daqui. Vamos aqui no nosso client, under client, que eu estou utilizando, obviamente, eu gostaria de utilizar outros, vamos criar aqui um novo suporte, só para a gente ter algo para trabalhar. Vamos criar um suporte novo. Pronto, a gente tem o suporte 11. Agora eu vou refazer essa request com o verbo HTTP, put, tanto faz put ou path, ele responde para os dois verbos. Aqui no buddy, eu vou mandar no assunto, alguma coisa, vou dar aqui um updated, ou seja, no assunto, estou mandando aqui o subject e o próprio buddy, beleza? E aqui eu passo o id, vou passar o id primeiramente que não existe, depois a gente passa esse 11, manda enviar, opa, dei um erro aqui, vou ver porquê, é importante a gente ler esses erros, para familiarizando, ó, suportes, update, edito, construtor, deu um erro lá no nosso suporte update, talvez os dados que eu passei para ela está errados, enfim, aqui então, control P, vamos abrir aqui o nosso novo, make fun request, vamos abrir aqui para ver, aqui ele está esperando o suporte update request, eu sei que está certinho, onde eu comi bola aqui, nosso update, ele espera exatamente, no construtor, o update suporte to, o que eu estou passando, o update suporte to, aqui está ok, importei esse cara certinho, importei aqui certinho, legal, eu vou voltar aqui para ler a mensagem de erro, um argumento no construtor, que vai ser do tipo string, assim, porque aqui, vai estar esperando dois pramos, está faltando o nosso id, do suporte que é para editar, então, aqui, deixa eu voltar aqui, e o nosso update, vamos abrir aqui, ele espera, o id também, então, faltou este id, a gente precisa passar para lá, esse id, o id veio nul, vamos ver se a gente conferir aqui, vamos abrir esse cara aqui, só para ver o que é que ele é nosso titio, ele tem um id, ele cria o id aqui, só que a gente não passou esse id na request, então, o que a gente faz para resolver, eu venho aqui nesse request, e passo esse id também, então, o id, estou obrigando a passar no body dessa request, o id, aqui, eu vou passar o id 11, aliás, eu vou passar um id que não existe, beleza, e a gente deu um 404, agora, eu vou atualizar aqui, e só para não me clarecer o mesmo, que vale ao que está aqui, agora, eu passo o 11, então, que existe, manda enviar, e veja que atualizou com sucesso, e o nosso response também, está bem padronizado, o nosso processo de update, funcionou, desse jeito que eu, obrigando a passar no body da request, talvez não ficou tão interessante, porque aí, ficou redundante, os id aqui, aí, talvez, a gente poderia, uma alternativa, dessa forma que já está ok, funciona bem, eu poderia, passar esse id também, aqui, então, por exemplo, podia autorizar aqui o nosso, DTO, só que aí você teria a chance, de dar erro em outros lugares, onde você abriria também, um string, id, não sendo obrigatório, mexendo o valor de foodnull, e aqui eu passaria o id, caso ele existisse, ou request id, isso aqui já funcionaria também, e acredito que não quebraria, lá na nossa outra parte do sistema, eu deixo dessa forma, eu posso remover aqui, remover isso, e vamos mandar de novo, plan que já existe esse assunto, beleza, aí deu o mesmo erro, aqui, a medida dinâmica aqui não funcionou, ah, porque eu não passei o id, então vamos passar aqui o id, posso passar o request, e o id, legal, vamos voltar aqui o nosso request, manda o update de novo, e funcionou da mesma forma, se eu mando de novo, ele vai atualizar, e aqui a questão do update, veja que se eu permaneço, o mesmo assunto, quero apenas atualizar, por exemplo, apenas o buddy desse nosso cara, ele não está aceitando, vamos conferir agora, e agora esse aqui já é um bug mesmo, vamos ver nesse cara aqui, o nosso update, o que a gente fez, aqui o nosso map, put, deixa eu ver se eu estou mandando com put, com put, beleza, o único suporte, ignora, diz id, vamos ver se ele está pegando esse id aqui certinho, para testar aqui, a gente pode enfiar um dd aqui mesmo, em qualquer coisa, só para ver se está caindo aqui, volta aqui no nosso client, manda enviar novamente, veja que caiu, está aqui o nosso preview, beleza, então está caindo aqui, o nosso método put, aí eu poderia verificar, se é o método put ou o path, para não ter problema, também, vamos deixar assim, mais um adicional aí, beleza, e deixa eu só dar um dd, nesse id, para ver se está pegando certinho, como a gente está reutilizando, essas lógicas aqui, em dois lugares, é importante, debugar bastante, e voltar depois, debugar lá no nosso BFF, justamente para verificar, se não quebrou, por exemplo, o que eu fiz aqui, resolveu o que, mas não quebrou outra parte, como esse nosso projeto, não está cercado por testes, que na Academy, tem curso de testes, com tdd, então, esse teste manual, ele é realmente importante, vou botar aqui, de novo, pegou o null, não conseguiu pegar esse id, veja que, o problema agora, está aqui, diz id, e se eu pegar aqui, o suporte, que ele manda esse parâmetro, com o nome de suporte, porque como a gente declarou, a nossa rota, com o nome diferente, ou seja, a gente utilizou aqui, só para mostrar, qual que é o problema, vou dar um, mostrar aqui, para ficar mais fácil, então, ctrl j, você dá um route list, hp art, route list, veja aqui, nossas rotas, do nosso projeto, a gente chamou, os parâmetros de id, e como a gente utilizou aqui agora, o api resource, para declarar nossas rotas, ele chama esse parâmetro, de suporte, eu poderia renomear, lá no nosso, ou seja, vindo as rotas aqui, outs, no web, e chama esse parâmetro, de id, se é uma suporte, para seguir padronizado, porque se eu utilizar, essa sinceria suporte, seria uma alternativa, ou eu posso vir aqui, e remediar isso, então, eu estou pegando suporte, só para mostrar, que realmente, vai pegar dessa forma, ele pegou o 11, perfeito, ou, passa aqui, um suporte id, e aí, resolve para os dois casos, como eu mostrei, qual é o problema, se eu só criar aqui, uma variável, id, id, recebe isso, e aqui eu passo, o id, eu posso fazer isso aqui, direto aqui dentro, não tem problema não, lembrando que no caso, eu estou deixando, esse único aqui, mas esse único também, funcionaria para o método, post também, porque esses valores, estando único, ou seja, estando nu, funcionaria, eu só mostrei, essa dinâmica, a gente criou aqui, uma restrição, uma mudança, caso eu queira realmente, personalizar, uma mudança, ou seja, caso eu realmente, queira personalizar, uma validação, diferente para update, e create, por exemplo, um é obrigatório, no outro não obrigatório, por exemplo, eu podia falar, que aqui é no label, seria uma alternativa, vou deixar esse no label, aqui comentado, porque no label, eu falo, que as valores, não vão mais se preencher, quantidade mínima, 3, quantidade máxima, isso, e os demais regras, continuam a funcionar, da mesma forma, legal, mais aí, um troque do label, vamos mandar aqui agora, e veja que funciona certinho, a gente resolveu, muito bem isso, e para desencargo, de consciência, deixa eu abrir aqui, o navegador, callhost, 8.9.8.9, supports, vamos em criar, nova dúvida, com sucesso, vamos aqui, editar, uma dúvida, editando com sucesso, agora vou editar apenas, a descrição, funcionando com sucesso,